Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo ao canal receita para todos os gostos um beijo no coração de todos vocês hoje eu vou fazer um bolo de polvilho com queijo é um bolo muito bom é um bolo muito gostoso muito fácil de fazer muito fácil de aprender a fazer esse bolo estou fazendo ele a pedido de uma inscrita do canal Marcela Damasceno um beijo para você Marcela então pessoal esse bolo ele fica muito bom é muito gostoso facinho de fazer e você vai encontrar os ingredientes dele porque ele é muito bom muito bom mesmo vamos para o passo a passo pessoal para esta receita de bolo de polvilho com queijo nós vamos bater todos os ingredientes aqui no liquidificador então nós vamos começar a colocar os ingredientes aqui no corpo do liquidificador para nós está batendo aqui eu vou colocar os ovos e o óleo e o leite nós vamos bater todos os ingredientes então nós vamos então nós já colocamos os líquidos vamos colocar agora o queijo tô com queijo aqui vou colocar o queijo aqui é o queijo ralado é só nessa receita eu não vou colocar sal porque esse queijo ralado ele já tem bastante sal aqui eu estou usando o queijo ralado aqui eu estou usando o queijo ralado então o sal que tem que tem nesse queijo já é o suficiente para tá temperando esse bolo então nós colocamos o queijo vamos colocar agora o polvilho vamos colocar todos os ingredientes aqui no copo do liquidificador gente esse bolo ele é muito fácil da gente fazer esse bolo mangulão aqui na nossa região a gente conhece esse bolo para o bolo mangulão então ele é muito fácil porque a gente só junta tudo e bate no liquidificador então pessoal eu já juntei todos os ingredientes aqui no copo do liquidificador eu vou dar só uma misturada vou bater ele aí por último a gente coloca o fermento em pó tá eu vou levar agora para bater tá bom então pessoal já bati tá todo batido olha só como ficou linda essa massa ficou muito boa então agora aqui nós vamos misturar o fermento em pó tá nós vamos misturar o fermento fermento já está aqui fermento fermento vamos colocar o fermento e vamos misturar tudo aí é que nós vamos colocar na forma misturar bem não precisa mais a gente mais bater mais só misturar misturar ele aqui então pessoal pessoal a gente já misturar ficou assim essa massa ficou linda maravilhosa então aqui nós vamos agora colocar na forma passar tá vamos colocar na forma aqui eu tô com a forma ela tá untada só com margarina e aí nós vamos estar agora colocando a massa do bolo gente eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar todos os as quantidade do dos ingredientes na descrição do vídeo eu vou deixar então nós vamos colocar essa massa aqui vamos colocar ela aqui ó como ficou a massa muito bonita ficou linda maravilhosa essa massa então pessoal nós já colocamos aqui coloquei toda a massa aqui dentro da forma então agora eu vou levar ela para assar ela vai passar mais ou menos de 40 a 45 assando tá e aí logo em seguida quando assar vou estar trazendo aqui para a gente tá vendo como ficou ok pessoal o bolo já ficou pronto já assou olha só como ficou é o bolo Mangulão muito bom olha só como ficou ele fica com a casquinha crocante em cima gente esse bolo ele é muito gostoso é uma delícia ele e a gente faz ele ele fica e muito bom olha só gente como é que esse bolo olha olha só como esse bolo é bom e a gente fazer bem fácil de fazer então aqui nós vamos agora é vamos tirar agora uma fatia desse bolo para gente ver como foi que ficou dentro né pessoal ele ainda tá ainda quentinho gente vale a pena a gente fazer esse bolo porque ele é muito gostoso é muito gostoso olha só pessoal olha olha só esse bolo como ele fica fofinho como ele fica macio olha para a gente comer esse bolo o bolo de manhãzinha com cafezinho com leite é tudo de bom olha só como ficou esse bolo aqui a gente conhece esse bolo como bolo Mangulão aqui nessa região onde eu moro aqui Tocantins você pode procurar em qualquer padaria que você encontra esse bolo porque vale a pena vale a pena a gente fazer então gente o resultado do bolo com polvilho e queijo é esse vocês viram então aqui eu vou colocar essa fatia aqui olha pessoal como fica muito fofinho ele não fica oleoso gorduroso ele fica assim olha então vale a pena a gente fazer esse bolo é com muito amor muito carinho que eu venho ensinar a fazer esse bolo bolo Mangulão daqui então gente é um bolo grande é um bolo que rende fica um bolo grande dá para uma família grande então gente se você gostou desse meu vídeo você dê um joinha inscreva no meu canal compartilhe e você toca no sininho para quando eu fazer uma nova receita boa maravilhosa como essa você ficar sendo informado ok um beijo no coração de todos vocês fica com Deus então vamos 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 Obrigado.